Amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel Web Jornal é um jornal resumido dos meus canais, dos meus sites, das minhas páginas eletrônicas na internet É o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio E tem também o canal do Youtube Paulo Roberto Maciel, tá bom? Pra você, né? Notícias resumidas Sexta-feira, 12 de outubro de 2018 Hoje é dia das crianças, alô criançada boa do meu Brasil Alô criançada boa do mundo inteiro Alô criançada boa de Colatina Alô criançada boa do Espírito Santo Pois é, hoje é dia das crianças, né? Hoje também, a data religiosa que nós comemoramos hoje É a da padroeira do nosso Brasil Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Bonita música, né? Do Roberto Carlos Pois é, então hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida Feriado Nacional Religioso Hoje é dia de festa na cidade de Aparecida Em São Paulo, né? Onde fica o Santuário Nacional Aliás, no mês que vem, se Deus quiser Estarei lá, né? Em Aparecida E estarei também lá em Cachoeira Paulista Na comunidade Canção Nova, né? Mas, como eu já estava dizendo aqui, né? Hoje é o dia da padroeira do Brasil Nossa Senhora Aparecida Por esta razão, né? Hoje tem a solenidade de Nossa Senhora Aparecida Por esta razão, então Tem missa hoje Às nove da manhã Na Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina Então, você que quer fazer a sua devoção A Nossa Senhora, né? Quer fazer a sua homenagem À Mãe de Deus À Mãe de Jesus Cristo, né? O Deus humanado O Deus Que veio à Terra para nos salvar Você quer fazer a sua homenagem À Mãe de Deus À Mãe de Jesus Vai, então À Missa das nove horas Na Catedral, tá? Depois, às dezenove horas Sete da noite Também Tem missa na Catedral Às nove Também tem missa Na comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro No bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Nove horas E às dezenove horas Tem missa na Catedral E missa Na comunidade Nossa Senhora de Guadalupe O bairro Vista da Serra, tá bom? E hoje também tem uma programação Super especial No bairro Nossa Senhora Aparecida Que leva o nome da Santa, né? Da Nossa Mãe Aparecida Então, lá no bairro Nossa Senhora Aparecida Também Aparecida de Marilândia Todas as comunidades Que tem o nome de Aparecida Farão suas festas, né? E a do bairro Nossa Senhora Aparecida Aqui em Colatino Já começou Há algum tempo, né? Começou com a novena E hoje Às cinco horas da manhã Nesta sexta-feira Tem a Alvorada Festiva Depois Às oito e meia Tem uma procissão Que sai da Matriz Imaculada Do Coração de Maria Em São Silvano Rumo À Igreja Nossa Senhora Aparecida No bairro Aparecida, né? Depois A missa começa Às nove e meia Tá bom? No bairro Aparecida Então tem missas Às nove e meia Às onze horas Tem aquele tradicional Almoço festivo, né? Almoço das festas religiosas À tarde Vai ter Uma apresentação Do grupo Pérola Negra Depois tem Coroação Nossa Senhora Consagração Nossa Senhora Já que A gente Sempre faz As homenagens À Nossa Senhora Nós temos Devoção Por Nossa Senhora Não é adoração É devoção E veneração Por Nossa Senhora A adoração Nós temos a Deus A Jesus Cristo Ao Espírito Santo A Santíssima Trindade Nossa Senhora Nós temos Uma veneração Um grande respeito Um grande amor Por ela Porque é a mãe Do nosso Deus Jesus Cristo Era Deus A gente que às vezes Não compreende isso Jesus era Deus É Deus Não é? Mas quando ele veio À terra Que eu estou falando Era Quando veio à terra Que ficou entre nós De carne e osso Como eu estou aqui Ele era Deus também Deus e homem Ao mesmo tempo E essa possibilidade De Deus Vir ao mundo Como homem Como carne Ela existiu A partir de Maria Que o concebeu Tá bom? Então vamos fazer As nossas homenagens A Nossa Senhora Porque ela era Uma grande intercessora Maria não é deusa Ela é intercessora E a mãe de nosso Deus Agora vamos lá Gente Olha uma notícia Que eu tenho aqui Para passar para vocês É que É No domingo Já que eu estou falando De igreja De religiosidade Domingo Tem a Romaria Do Terço dos Homens Ao Santuário Nossa Senhora da Saúde Em Ibirassu Então vai sair um ônibus Às sete e meia Daqui de Colatino Da Avenida Beira Rio Então Domingo Então Romaria Do Terço dos Homens Lá para O Santuário Nossa Senhora da Saúde Em Ibirassu Eu devo estar participando Dessa Dessa festividade Porque é muito importante Eu pertenço Ao Terço dos Homens Também Então Eu devo estar Participando Dessa Romaria Vai partir De um ônibus Um ônibus Aliás Todos os grupos De Terço dos Homens Da Diocese de Colatino Vão participar Então é importante Que você que Se puder ir Vá Vá Porque É algo Muito grande Para a sua fé Vai te ajudar Muito Inclusive Vai te alimentar Muito mais Espiritualmente É muito bom Já fui Do Convento Também Tem as Romarias Do Convento Nossa Senhora da Pé Em Vila Velha Mas agora É o Santuário Nossa Senhora da Saúde Em Ibirassu Olha Outra notícia Também É a Festa Da Polenta É a Festa Italiana Ela vai ser Em Venda Nova Do Imigrante É uma festa Importante Muito bem Divulgada Pelas famílias Italianas É importante Que haja Esses momentos Dos culturais Porque é uma hora Que as famílias Se encontram E o encontro É muito importante O encontro Entre as pessoas O congraçamento Isso é muito importante Agora eu quero falar Para você Que Na Copa do Brasil O Corinthians Perdeu de 1 a 0 Na última Quarta-feira Eu sei que tem poucos Torcedores aqui Do Corinthians Aqui na nossa cidade Colatina Daqui onde estou falando Onde é a minha base Aqui em Colatina Tem poucos Torcedores do Corinthians Mas tem Tem sim E eu sei que Nós estamos na internet A internet é ouvida E vista Pelo mundo todo Então Eu quero dar esse recado O Corinthians perdeu De 1 a 0 Para o Cruzeiro O Cruzeiro tem alguns Torcedores aqui Em Colatina Porque nós temos Muitos mineiros Que vêm de Minas Para cá Então o Cruzeiro Venceu Mas não está Decidida ainda A situação Na Copa do Brasil Porque vai ter O próximo jogo O próximo jogo Vai ser Na quarta-feira Que vem Aí vai ser Em São Paulo Não é fácil Não é fácil Em Cruzeirenses Então o Cruzeiro Venceu O primeiro jogo De 1 a 0 Mas o próximo jogo É Emocionante É Copa do Brasil Olha gente Este mês O mês de Outubro É o mês Chamado de Outubro Rosa Que é para as mulheres Se tratarem Fazerem o preventivo Do câncer de mama Procurar mais informações Eu tenho encontrado Várias mulheres Com aquela camiseta Rosa nas ruas Há poucos dias Encontrei com uma Ali no bairro Lassê Aí até conversei com ela Vai haver alguma reunião Hoje das mulheres Sobre o câncer de mama Não Usa camisa Camiseta Usa camiseta Só para divulgar O mês Do mês de Outubro O mês do Outubro Rosa Então Tem várias delas Você vai ver aí Pelas ruas Várias delas Usando aquela camiseta Rosa Que é para simbolizar Aqui em Colatino Nós temos também O Cristo Redentor Iluminado Lá com rosa A ponte Florentino-Avidos Não é isso Então É importante A falar em ponte Florentino-Avidos Ontem eu estive passando Pela ponte Florentino-Avidos E vi uma queimada Ali na margem direita Do Rio Doce Próximo da cabeça Da ponte Eu realmente não entendi Também não tive Como procurar Mais informações Sobre o assunto Mas Não entendi Aquela queimada Talvez tenha sido Até autorizada Pelo IBAMA Sei lá Pelos órgãos Da ecologia Do meio ambiente Mas eu não entendi Não sei se foi alguém Que provocou Logo na cabeça Da ponte Na margem direita Do Rio Doce Margem direita Do lado da cidade Ali Uma queimada No local Onde Podaram Ali nas árvores Inclusive Eu coloquei um videozinho Aqui Nas minhas páginas Na internet Bem Agora outra informação É sobre É o complexo Do Alemão Gente Lá no Rio de Janeiro Olha Nesses dias Houve 15 tiroteios No complexo Do Alemão É uma favela Lá no Rio de Janeiro Um complexo O próprio nome Disse É complexo É um complexo De várias comunidades Então A favela Nova Brasília Por exemplo E a favela Fazendinha São as mais atingidas Por essa onda De violência Né E Lá São Milhares de pessoas Que moram Naquela região Eu já estive lá Já andei Inclusive No bondinho Né Que funcionava Não sei se funciona mais hoje Parece que não funciona mais Andei no Tipo teleférico Né Andei Tem parentes ali Próximo Dessa região Não é bem Aqui na favela Nova Brasília Nem fazendinha É uma outra região ali Mas é próxima Já estive lá Realmente Às vezes Há um clima tenso Dependendo do dia Há um clima tenso Né Mas a novidade aqui É que foram 15 tiroteios Registrados Nos últimos dias É uma situação Difícil Apesar de que Tem muitas pessoas Que acostumam Com a violência Eu já vi Lá Numa das minhas visitas O tiroteio De armas À noite Né Aquelas armas Luminosas Traçantes Eu vi aquilo à noite Também até um susto Via Assim Passagem Das balas Né Não é fácil Mas o pessoal Estava lá Estava dormindo Todo mundo acostumou Parece que a violência Às vezes Leva a pessoa Se acostumar Quando não tem O combate Devido Que deveria ter Olha agora Eu quero falar Para você A morte De Zíbia Gasparento Gente Uma grande Mulher Uma grande Mulher Morreu em São Paulo Nesta semana Zíbia Gasparento É uma escritora Da doutrina espírita Né Nós Eu sou católico Mas eu respeito Todas as doutrinas Todas as seitas A gente respeita O ser humano Né Principalmente Quando faz o bem Né Então morreu em São Paulo Essa escritora espírita Muito conhecida No meio A Zíbia Gasparento Ela tinha câncer No pâncreas Além de escritora Ela era também Médium Da doutrina espírita Né Olha outra notícia Aqui que eu tenho Para falar para você Uma mulher Aquela mulher Que foi sequestrada Aquela enfermeira Uma enfermeira Que foi sequestrada No bairro Esplanada Em Colatina Não sei se vocês lembram Mas eu falei Desse assunto aqui A televisão Está falando A mídia Eletrônica Está falando De um modo geral Né Internet Jornais Impressos Também falaram Pois é Essa mulher Que foi sequestrada No bairro Esplanada Em Colatina Na quinta-feira Da semana passada Ela foi depor Na polícia civil Então ela esteve lá Conversando Com o delegado Lá conversando Com os agentes Para depor E falar O que aconteceu Naquele dia Dava a sua versão Dos fatos Daquela quinta-feira Da semana passada Né Onde Vou te contar Que sufoco Ela foi assaltada Na parte da manhã Por volta das nove e meia Da manhã Na quinta-feira Ali no bairro Esplanada Né Quer dizer Plena luz do dia E levaram joias O dinheiro Foi roubado Levaram o carro Com ela dentro Com um sequestro Chamado sequestro relâmpago Depois largaram A enfermeira Numa estrada E ela conseguiu Uma carona Para ir até A polícia Graças a Deus Não aconteceu Nada com ela Mas é Uma situação Né Difícil O carro ainda Não tinha sido Localizado Até ontem Quando eu tive Essas informações Vamos esperar Que com o decorrer Das investigações Haja progresso Nesse assunto Mas por enquanto O carro não foi localizado Nem as joias Recuperadas Nem o dinheiro Então A gente tem que aguardar Um pouco mais Né É em uma semana Então Uma semana E um dia Porque Foi na quinta-feira Da semana passada Ontem completou Uma semana Ontem E hoje é sexta-feira Uma semana E dois dias Um, dois dias Né Isso Então vamos esperar Vamos aguardar Que a polícia Faça o seu trabalho Olha Paquetá Eu vou falar um pouquinho De futebol aqui Do Flamengo O Paquetá Paquetá O jogador do Flamengo Foi vendido Por 151 milhões De reais Tem informações Que falam 160 milhões Outras 151 milhões Né Pobizé Né Interessante Que são milhões E milhões Né São muitos milhões É E o Paquetá Vendido por 151 milhões Reais 105 milhões São para o Flamengo Então o Flamengo Vai ter uma grana Boa aí Para investir No clube Né Tem que investir No clube Uma Gestão De boa qualidade Isso vai dar resultado Então Dos 151 milhões 105 milhões Vão para o clube Para o Flamengo O resto Fica com os agentes E o próprio jogador Paquetá Ele vai para o Milan Da Itália Mas é só vai no ano que vem Né Ele continua neste ano Atuando pelo Flamengo E possivelmente dando muitas alegrias Para o time do Flamengo Né Olha O ex-marido O que que é? Essa notícia está em todos os jornais Ontem Circulou ontem Nos jornais Impressos Principalmente Na televisão também Na internet É um caso Que a gente tem que falar aqui Porque Um ex-marido Tentou Envenenar o filho Para ter de volta A ex-mulher Quer dizer A mulher o abandonou O que que ele fez? Envenenou Tentou envenenar O próprio filho Para chamar a atenção Da ex Isso foi lá em castelo No sul Do nosso Espírito Santo Que situação né? Uma pessoa sem noção nenhuma Sem amor Que amor é esse? Você envenena uma criança Para ter de volta Uma mulher Né Insensibilidade Isso Um ato criminoso Viu Pelo amor de Deus Se foi nisso mesmo Que aconteceu Né Essa é a versão Aqui que nós temos Né A ocorrência é registrada Mas tentou envenenar Lógico O assunto vai ser investigado Certinho Né Com todas As audiências E tudo mais Mas tentou Envenenar O filho Sempre está Nos órgãos De imprensa Aí Desde ontem Certamente Que repercutirá Hoje também Amanhã Porque é um assunto De ver a reflexão Carreta Ela chegou a cair Só espera Só espera que a justiça Essa decisão A gente sempre espera A selenidade Da justiça E fica E fica E fica às vezes Uma coisa amorosa Ao nosso ver Vamos esperar Então Que esse processo Termine o mais O possível O horário eleitoral Olha gente O horário eleitoral O horário eleitoral Ele recomeça No rádio Na tv Hoje É horário eleitoral Porque nós vamos ter Segundo turno Para presidente Da república Vamos ter o segundo turno Então O horário eleitoral Ele recomeça Hoje Então é importante que a gente divulgue aqui Para que você saiba, você quer ouvir as propostas dos candidatos São dois blocos de 10 minutos diariamente no rádio e na TV No rádio, às 7 horas da manhã Então dois blocos de 10 minutos Então 10 minutos pela manhã, das 7 às 7 e 10 no rádio E na rádio ainda, na parte da tarde, de meio-dia a meio-dia e 10 Então rádio, às 7 ao meio-dia Na televisão, às 13 horas, 13 e 1 da tarde E às 20 e 30, são apenas 10 minutos Já que são dois candidatos, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad E esse horário eleitoral de hoje Ele começa com Bolsonaro, que foi o primeiro colocado Ele teve a maior votação Então por isso ele que vai iniciar a propaganda eleitoral Nesse segundo turno No primeiro turno ele teve a maior votação E a última pesquisa também já divulgou ele bem à frente Então Bolsonaro bem à frente, já na primeira pesquisa Sobre o segundo turno O horário eleitoral começando hoje Hoje dia 12, vai até o dia 26 E a eleição em segundo turno vai ser no dia 28 Domingo, dia 28, nos mesmos locais em que você participou Na sua sessão, você vai poder votar lá para presidente da república E o Bolsonaro está aí na última pesquisa com 58% É uma expressiva opinião da população brasileira Muitos pensavam logo que essa batalha seria vencida logo no primeiro turno Mas não deu poucos pontos E agora vemos aí que o Bolsonaro largou na frente Subiu mais E vamos esperar esses dias aí Até chegar o dia 28 Para que haja a eleição definitiva Mas eu estou falando aqui em eleição para presidente da república Eu achei interessante porque eu vi um amigo meu falando ontem Bolsonaro E esse amigo meu se chama Joãozinho de Deus Que coisa, uma pessoa que tem uma mente de anjo Joãozinho de Deus Um amigo meu, está sempre na igreja católica Ele, Bolsonaro, Bolsonaro Eu até rir, porque você sabe, Joãozinho, você sabe Vou voltar para o Bolsonaro O Joãozinho de Deus Que alegria De saber da pureza da cabeça de uma pessoa E quando um homem se estude na cabeça de uma pessoa pura É sinal de que estamos no caminho certo Shalom, a paz de Cristo Jesus Para todos vocês que acessam o meu blog Repórterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br Paulo Maciel da Rádio E o canal do Youtube Paulo Roberto Maciel Shalom, a paz de Cristo para todos Nossa Senhora Aparecida Minha Mãe Aparecida Mês que vem estaria aí Aparecida Rogai por nós junto a seu Filho Jesus Nosso Deus